E aí pessoal, beleza? Bom, como vocês sabem eu parei com meus vídeos idiotas, né? E agora eu tô fazendo coisa útil só. Só coisa útil, né? Que possa ajudar todo mundo. Enfim, só tô fazendo vídeo útil e utilidade pública, certo? Então hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês que eu descobri um método aqui. Um amigo ensinou pra mim. Vou dar um abraço pra ele aí, ó. Um abraço aí, Evandro. Obrigado, hein? Por coincidência, é meu chefe lá no trabalho. Obrigado, Evandro. Ele ensinou eu a afinar a guitarra pelo telefone, certo? Eu nunca ia imaginar isso. E ele falou pra mim, depois eu fui conferir e funciona mesmo, certo? Então, tudo que você vai precisar é uma guitarra desafinada. Pra você afinar. E o telefone. Só que ele tem que ser o telefone de linha. Celular no raracé, certo? Então você vai pegar o telefone, muito simples. Assim, na hora que você tira aí o logão, você tá fazendo um barulhinho lá. Tuuuu. Certo? Então, isso aí é o tuuuu. Tá fazendo esse barulhinho aí. Aí, o que é esse tu aí? Esse tu aí é uma nota, sabe? É o... É o... É o mi, né? Acho que é o mi. É aqui, ó. É o mi. É o mi. Tuuuu. Olha, ele é esse aqui, ó. Tuuuu. Então você fica ouvindo ele e vai afinando aqui. Alô? Agora ele tá. Tuuuu. 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 A hora que tiver com esse tom, vai pra que ele tá seco. Tuuuu. 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 Esté o mi, mano. Duuuu. Tuuuu. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi Dó, Ré, Mi, Fá, Tu, Mi, Tu Prontinho, tá afinadinho, ó Certo, ó Afinadinho, ó Aí é só tocar Se você souber tocar alguma coisa, você toca Certo, então Tá aí mais uma super rica aí Que você pode usar no seu dia a dia Certo, todo mundo sabe agora Que dá pra afinar a guitarra pelo telefone Certo, se você não conseguir Você pode também ter um outro método Você pega o telefone de algum músico aí Liga pra ele e manda ele vir Na sua casa pra afinar a guitarra pra você Certo, então tem dois métodos aí Pra você usar pra afinar a guitarra pelo telefone Um era o jeito que eu ensinei E aí eu vou estar ligando com música E mandando ele vir na sua casa Pra afinar Beleza? É isso aí então Até a próxima com mais vídeos úteis aí Obrigado aí Evandro Perguntei ao preto velho Por que choras meu herói? Tchau Você gostou desse vídeo? Bom Se você gostou Tem outros vídeos aí que vão Que com certeza você vai gostar também Se você não gostou Relaxa, isso é apenas um canal de humor Obrigado aí Dá um joinha pra dar uma força Compartilha Obrigado Tchau Alô Ué Tem que você vir aqui em casa Afinar a guitarra, hein? Beleza Obrigado Tchau Tchau